Saímos de uma via fechada, uma rota embaixo da floresta, com pouquíssima luz. Estamos aqui com esse sol pleno. Muito bonita essa diferença, esse contraste. Que trajeto interessante. Em todo hiking, nós buscamos sempre o treinamento. Para melhorar a saúde. Mas buscamos também um prêmio ao final, ou na metade de cada hike. É atingir, após um certo esforço, um local interessante. Um local que baixe seu estresse. Um local que tenha muito oxigênio, para que a gente possa purificar nosso organismo, nossos pulmões. Com o principal alimento do corpo, que é o ar, que é o oxigênio. Então a busca, ao final, de um hiking, é sempre uma floresta. Uma vista deslumbrante. Uma lagoa, um manguezal. O topo de uma montanha. Uma cachoeira. Esse é o diferencial do hiking. É buscar essas coisas com certo grau de simplicidade. E, às vezes, com certo grau de dificuldade também. E, às vezes, com certeza.